Com satisfação que a gente está recebendo esse número enorme de pessoas aqui que atenderam o nosso chamamento, nosso convite para vir nos prestigiar esse ato de filiação do PSB. E aí contamos com a presença do deputado Max, que veio reforçar, e várias autoridades convidadas que estão se fazendo presente e prestigiando o nosso evento. Sem contar também que a presença do deputado Max aqui no município de Alto Garças mostra também a partir do PSB aqui no nosso município. Com certeza, com certeza. O deputado Max está fazendo um trabalho na região, com certeza futuramente ele vai estar divulgando as intenções dele na região, não digo só no Alto Garças, mas na região. Isso é importante para nós, nós estamos alinhados e estamos aí e vamos com certeza montar uma chapa para estar disputando a eleição no próximo pleito. Bom, a participação do público aqui nesta tarde de hoje surpreendeu aí a expectativa do PSB, presidente? Sempre surpreende, porque a gente fica sempre com o coração na mão, a gente fez os convites, a gente sabia que a comunidade necessitava de mais uma abertura, mais uma porta aberta, e aí a gente proporcionou essa situação e o povo está correspondendo. E qualquer coisa que a população que nos acompanha esse material aqui, que tem alguma dúvida pelo PSB, o PSB está de portas abertas para ouvir e tirar essas dúvidas da população. Com certeza. Nós estaremos aí mobilizados, o grupo, a comitiva, a organizadora do partido, estaremos até amanhã a filiação para quem pretende ser um pré-candidato e depois em diante continuamos filiando quem vier nos apoiar, nos prestigiar. Então a gente pode fechar afirmando que o PSB vai entrar na disputa majoritária aqui no município de Alto Garças em 2024? Com certeza, com certeza. Hoje recebemos várias confirmações e que fortaleceu a nossa expectativa e vários apoios que a gente estava aguardando uma resposta e graças a Deus no dia de hoje já chegou. Então a gente está firme no propósito.